Qual é a nossa famosa? Ela fala, em essência, sobre o que faz o estado de genocida de Israel. Muro de contrações. 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 A batalha não se transforma, a batalha não se transforma, o logo alto, terra do Magazine! Ahh, que que é só isso a nada? Quando eu te colo o meu, nada pode ser ladrado! Em paz, em torno, não se chama o meu, como a não pode ser sacado! Estou linda da minha mágica, que tem o ouro, que eu não adoro, que eu não adoro, que eu não adoro, que eu não adoro, que eu não adoro. Essa próxima música, ela vai falar sobre a relação entre a igreja e o Estado, quando essa música é Deus e o Estado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL